Bom dia, no nome do Senhor e Salvador. Jesus Cristo, eu espero que você tenha tido uma boa noite de descanso e que agora você possa estar aí disposto, pronto, preparado para enfrentar os problemas e a diversidade do dia seguinte, do dia presente. Eu espero que Deus seja a tua força neste dia, como ele tem sido, eu creio assim, como a Bíblia nos fala, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Gostaria de convidar você para ler São Mateus capítulo 14, versículos 25 ao 27. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se e dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Amém? Na mensagem Deus tem um caminho provido, pregado no dia 30 de abril de 1954, parágrafos 92 ao 99. O irmão Brandes diz, observe quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir aquele clamor. Você sabe de uma coisa? Nenhuma das nossas orações fica sem uma resposta de Deus. Sempre o teu clamor, quando vai à presença de Deus, ele põe-se a mover para uma resposta. Agora, esta resposta nem sempre é o que queremos ouvir, mas Deus tem sempre uma resposta para aqueles que o buscam, tem sempre uma solução para aqueles que estão procurando nele uma solução. Ele não deixa você sem uma resposta. Ele disse, Deus começou a ouvir o clamor de Israel e proveu para eles um meio de escape, e mandou Moisés para eles. O bom estranho foi, depois de chorar, pedindo libertação, quando a libertação lhes foi trazida, eles falharam em reconhecer a libertação. E recusaram-na, e tiveram que sofrer por mais 40 anos. Por que a gente sempre teme o que Deus tem para fazer por nós? Você observe bem isso, guarde bem isso, Israel vinha sofrendo por um longo período na mão de faraós cruéis, sendo ali castigado, apanhando muito. Deus vem, traz uma via de escape, tira o povo daquela condição, começa a guiá-los até uma terra que a Bíblia diz mana, leite e mel, aquilo crescia em abundância, uma terra muito próspera, muito brutífera, mas o povo recusou isso. Preferiu rejeitar o presente que Deus estava dando, e ficar com o sofrimento que o diabo estava oferecendo. Então observe, isto não é o típico de hoje, Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. Deus oferece a você hoje vida eterna, Deus oferece a você hoje uma paz duradoura, Deus oferece a você hoje um lar estabilizado na palavra. Mas você, temendo tomar Deus em sua palavra, prefere insistir, sabe, em um lar aos trancos e barrancos, em um lar onde os vícios estão presentes, você não avança nas promessas que Deus tem feito. É hora de levantar-se da condição em que se encontra e mudar a sua vida. É hora disso, de olhar para aquilo que Deus pôs nas suas mãos e quer pôr ainda mais, quer colocar muito mais coisas sobre você, você te abençoando, frutificando a sua vida, abençoando o seu lar, mas você não pode ter medo de obedecer a palavra. Não pode ter medo de encontrar-se com Deus. Deus enviou o Espírito Santo para vocês, que não gostavam de todas essas igrejas formais, religiões ritualistas. Deus mandou o Espírito Santo e grandes grupos temem receber o Espírito Santo. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite, que está aí na passagem que nós lemos em São Mateus capítulo 14, em um barquinho, o barquinho deles balançava no mar e eles clamavam por ajuda. Quantas vezes tem você clamado a Deus também por ajuda? e assim como aconteceu naquele dia, acontece também agora a ajuda chega, mas você tem medo da maneira como ela fez. Deus bate na porta do teu coração, convida você a sair do lamaçal do pecado, convida você a sair da vida que você está levando, mas você tem medo, você quer continuar daquele jeito, você quer continuar naquele problema. Quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas, se aproximando, eles ficaram com medo daquele homem. Medo de Jesus, que coisa terrível. Como podemos ter medo de Jesus? E acharam que ele era um fantasma? E a única coisa que tinham, eles ficaram com medo daquilo. A única maneira que tinha para resolver a situação. E eles temeram crer naquela maneira. Olha, a palavra de Deus é a saída, minha e sua, de uma vida de problemas, de sofrimento. É a saída para quem quer ser liberto da bebida, para quem quer ser liberto do cigarro, das drogas. Cristo é a saída. Ele está também hoje, como ele esteve ali naqueles dias, andando sobre as águas, convidando você a usar a tua fé, a abandonar este barco de problemas desastrosos que você vem carregando, e ir por cima desses problemas, ir por cima das incertezas, até onde ele está. Ele está hoje em sua palavra. Passe por cima do arrazoamento, passe por cima da dúvida, passe por cima das incertezas, dos problemas, das desavenças do lar, e vá ao encontro de Jesus. Não tema caminhar com Jesus. Ele acalma a tempestade. Ele não cria tempestades. Ele está para acalmar as tempestades da sua vida. Amém? Há homens e mulheres assentados aqui, diz o irmão Brando, quando ele estava pregando, com diversos tipos de problemas e doenças das mais terríveis possíveis. E a única esperança que você tem, talvez o seu médico fez por você o melhor que ele podia, e ele doou tempo dele e esforço para tentar salvar você, mas chegou num momento que ele não pode fazer mais. E você clama, você ora à noite, você quer estar ali com a tua família, você quer a recuperação, a cura chegando ao seu lar. E aí o irmão Brando vem e diz assim, olha, você simplesmente, às vezes o que está acontecendo, é que você simplesmente tem medo, teme estender as mãos e tomar Deus na sua palavra. Isto é diferente de dizer, eu creio em Deus. Há muitas pessoas hoje dizendo, eu creio em Deus, mas quando Deus a chama para realmente provar isto, elas voltam atrás. Elas não querem assim. Elas olham e dizem, não, Deus cuida do meu lar. Mas você não coloca Deus dentro do seu lar. As coisas estão andando de qualquer maneira, de qualquer jeito, e você está empurrando com a barriga, o ditado popular, deixando acontecer. E isto mostra que você, na verdade, não crê nele, como um ser sobrenatural que pode resolver os seus problemas. Há dúvidas dentro de você. Você prefere que a televisão ensine seu filho. Você não tem dificuldades de assentar e ouvir pessoas em crédulas, dando palpites sobre famílias, pessoas com a vida toda dilacerada, por vícios, por, sabe, casamentos mal sucedidos. Sentar e aconselhar você, e você para e escuta isso. Mas não escuta a palavra de Deus. Você está afundando nas tempestades e águas profundas, mas teme estender a mão e segurar as mãos do nosso amado Senhor. Olhe, o conselho de Deus foi dado a você hoje pela palavra do Senhor. A tua Bíblia, estas mensagens estão aí chegando para você, para arrancar você do lodo, tirar você dos problemas. Aceite, não tema a mudança que Deus quer dar a você. Ele prossegue dizendo assim, olhe, você simplesmente tem medo de estender a sua mão e de confiar nele, mas não tenha medo. Tome a palavra dele, pare-se, firme-se nesta palavra. Creia nesta palavra até o instante final da sua vida, pois isso é o caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui hoje para que você pudesse cumprir este propósito, para este propósito, para mostrar a você que não há o que temer. Não precisa considerar a Bíblia algo difícil, não, não. Creia, meu irmão. Creia, tome o que está escrito na palavra de Deus e creia nela de todo o coração. É o caminho que Deus proveu para você. Ele não enviou você aqui, ele estava pregando lá um dia, né, à noite, ele diz, ele não enviou você aqui hoje para eu orar por você. Ele o enviou aqui para aceitar o caminho por ele provido, que é Jesus Cristo. Segure nas mãos do Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo. O sacrifício expiatório pelo seu pecado, pela sua enfermidade, é Jesus Cristo. Jesus quer ajudar você, Jesus quer levantar você, Jesus quer salvar teu casamento, Jesus quer te ajudar na criação dos teus filhos, Jesus quer curar as tuas enfermidades, Jesus quer libertar você dos problemas. Mas você quer isto? Seu coração realmente crê que ele é suficientemente capaz? Ou você está falando isto por falar às pessoas? Não, eu creio. Mas quando na verdade não creio. Não seja uma pessoa assim. Seja um homem convicto, seja um homem convencido das suas palavras, seja um homem que realmente se firma ao lado da Bíblia, que crê realmente na palavra de Deus. Aceite a sua libertação. Aceite a sua cura que Cristo te oferece e aceite o caminho que Cristo tem provido para você. Amém? Eu espero que seu dia hoje seja maravilhoso na presença de Deus e que grandes coisas celestiais aconteçam na sua vida. Que o Senhor nos proteja nas nossas viagens, nos nossos compromissos, nos cultos que temos, que ele possa nos levar e também nos trazer em segurança. Eu sei que é um final de semana onde muitas pessoas têm suas reuniões de santa ceia, de comunhão. Eu espero que você possa estar lá tomando da ceia, com o coração aliviado, tranquilizado, e você possa chegar a mais esta grande vitória na sua vida. Amado e eterno Deus, amamos, ó Deus, a Tua palavra e nela queremos continuar até o fim, Senhor. As tempestades, os problemas e as ondas não param de bater contra o mar. Mas creio, Senhor, que cada dia que passa, Senhor, a cada, ó Deus, braçada que damos, ó Deus, a cada força que fazemos nesses, ó Deus, lemes aqui, ó Pai da vida, nesses remos, ó Pai, nós estamos indo em frente, não estamos nadando de volta a problemas, mas para fora de problemas, estamos andando para fora dos problemas, e o Senhor é quem faz isto, o Senhor é quem está nos guiando, nós cremos na direção do Senhor. Pai, que Tu prossiga conosco, ó Deus, durante este dia, este final de semana, grandes e poderosas bênçãos do céu venham sobre todos nós, é o desejo do meu coração, Senhor, que a saúde, que a paz e a bondade acompanhem a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.